E aí galera, como é que vocês estão? Eita pega! E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior E essa aqui é a câmera frontal do Redmi Note 11 Será que ela é boa? Aqui ó, com muito mais luz do que naquele primeiro dia na praça da minha cidade Essa aqui é a câmera frontal e vocês já viram que é zero estabilização, né? Ó, caminhando devagarzinho já parece que eu tô num terremoto, mano Fazer aquele teste maroto de câmeras, então se você não é inscrito no canal Caramba, treme muito Considere se inscrever, deixa seu like, comenta aí o que você achou das câmeras do Redmi Note 10 Fazer várias fotos, vídeos e também já vou gravar aqui o comparativo com a Gcam Vê se a Gcam salva, porque vocês estão vendo que é bem meia boca Então, bora lá! Câmera traseira agora, galera, sensor de 50 megapixels E aí, o que vocês me dizem dessa qualidade? Será que ele tem alguma estabilização? Eu não sou das pessoas que mais treme o braço, vocês sabem Eu faço bastante teste de câmera andando, inclusive Mas na câmera frontal tava bem ruim Na traseira, tá melhor? E o microfone? O que você me diz da qualidade desse microfone aqui? Pracinha ali? Já vou gravar, tirar foto já com a Gcam pra gente ver Bora ver esse HDR aqui Vamos ver o foco automático É, será que não tem? Não, parece que tem Só que é ruim Olha, demora pra focar? Meu Deus Olha Nossa Senhora Deixa eu ver se na tela Que vai ter menos reflexo É mais fácil Rapaz, o bicho tem dificuldade com o foco, hein? Vamos pras fotos e também fazer um comparativozinho com a Gcam Olha só, essa aqui é a câmera do Redmi Note 11 Tô editando o vídeo do Redmi Note 11 aqui no computador Essa aqui é a câmera frontal 1080p 30fps O que você me diz aí? É claro que não é a melhor câmera Mas vou gravar ali fora também com luz natural É que tá 40 graus lá fora Mas vou fazer esse esforço aí Que fica bem melhor do que com essa luz artificial Mas tá aí, 1080p 30fps Vamos pra uma luzinha melhor? Só pra ficar um teste mais justo E é claro que na sequência tem um vídeo só de câmeras Então se liga aí Galera, então vocês viram aí Que um probleminha que ele tem é low light E também o foco Olha só como que o foco é ruim, ó Mesmo clicando aqui pra focar na pedrita Dentro de casa, ela tá parada E o foco não é bom E quando muda Ele sente dificuldade novamente Então o foco é um problema sério No Redmi Note 11 Com seu sensor de 50 megapixels E na foto também Com baixa luz Olha a selfie É bem ruim, galera Então fotos em baixa luz E o foco Eu não gostei muito O foco automático é bem demorado O foco em si Ele tem dificuldade de trabalhar Mesmo quando não tá em baixa luz Quando você quer trocar o foco Por exemplo Muda totalmente a cor também Do celular Então a inteligência artificial Processa a foto muito diferente Mesmo em situações muito próximas Vocês vão ver na sequência A selfie com boa luz Até que é boa Mas ainda assim Tem bastante suavização na pele Suavização no rosto Mesmo com tudo desativado Com boa luz 50 megapixels Até que as fotos são boas Mas quando você liga a inteligência artificial Geralmente caga todas as cores Tanto na frontal Quanto na traseira Boa luz E olha só Com a inteligência artificial Na selfie Como que fica tudo Mais ou menos Vou dar uns spoilers da Gcam Olha só a diferença com a Gcam Não tá totalmente calibrada Até o vídeo da Gcam Eu vou ver se eu configuro melhor mais Vocês já percebem bastante diferença Na calibração E na qualidade Olha aí novamente o foco Trabalhando bem mal Não conseguiu focar na flor Por nada que eu fizesse Vocês não estão entendendo Tentei muito mesmo No iPhone Até focou Mas as cores ficaram todas Bem lavadas Bem suavizadas Não gostei Das cores também E quando você quer tirar uma foto Quando você liga a inteligência artificial E desliga A diferença das cores É gritante galera O verde fica bem mais verde Aqui com a IA E olha só O foco novamente Trabalhando muito mal As cores se mexeram um pouquinho E se liga na diferença da cor Quando eu desligo a inteligência artificial Ou uso a Gcam Como que o verde fica bem mais escuro Bem mais cor de mato Bem mais cor de grama Bem mais cor de madeira Nessa foto aqui Vocês vão ter uma noção São spoilers da Gcam Vai ter um vídeo só sobre a Gcam depois Se liga Primeiro a foto com a Gcam Como que tá Bem natural Cores bem de boa Não grita nos olhos nada Olha A inteligência artificial Como que estourou tudo O amarelo ficou muito amarelo O marrom ficou esquisito O verde ficou diferente E com a foto de 50 megapixels Sem IA Como que fica bem mais natural Bem mais próximo da Gcam Então mesmo sem a Gcam Quando você coloca em 50 megapixels Não tem inteligência artificial As cores mudam expressivamente Vocês conseguem Você consegue perceber Bastante diferença nas cores Então De vez em quando a IA ajuda De vez em quando ela atrapalha E muito Aqui novamente Olha só Como que ficou super claro O verde E deu aquela gritada Aos olhos Quando eu liguei A inteligência artificial A ultrawide Também tem cores bem lavadas E o foco É muito ruim Não é É uma lente pior Do que a principal Então E olha só Você viu Eu mudei um pouquinho O celular Não mudei mais nada E olha a cor Como que mudou tudo O iPhone É um rosa bebê Mas as cores bem lavadas Nas câmeras do Note 11 E também tem câmera zoom Quando você liga o zoom Piora bastante também A qualidade da imagem Olha o marrom Como que está com uma cor Estranha Não é essa cor de terra Vocês sabem Não é essa cor da árvore Quando eu desligo Quando eu mudo para a câmera principal Aí sim A representação mais natural Câmera de 50 megapixels Sem inteligência artificial Como que está bem diferente A coloração da imagem É uma câmera bem meia boca Por R$800 lá na China Até que não está tão ruim Mas Olha aí a Gcam Como que trabalha A cor bem diferente A cor de terra Mas dava para ser melhor E com a Gcam Melhora bastante Então o sensor Não é tão ruim assim E sim O software da Xiaomi Que atrapalha um bom tanto Essa foto aqui É uma foto bem tranquila Bastante cor As cores não são gritantes E mesmo assim Isso avisou bem Olha quando eu chego de perto A diferença da cor desse dado E quando eu mexo um pouquinho O celular Já muda um bastante A calibração de cores Se liga nessas flores aqui Primeiro o Note 11 Essa flor aqui é bem roxa Quem conhece sabe Ela é roxa Tem um pouquinho de rosa Mas é bem roxa Siga na diferença Do próprio Note 11 Sem IA Só com as 50 megapixels Como que fica Já bem mais próximo do roxo Com alguma corzinha rosa E com a Gcam Aí sim Da cor que essa flor é Presencialmente É uma flor roxa Algumas tem detalhe rosa Novamente Vou mudar para a inteligência artificial Primeiro com a Gcam Agora nessa nova sequência Olha só a cor da flor Roxa E algumas com detalhes rosas E olha só Quando eu ligo a inteligência artificial Do Note 11 Como que fica tudo rosa Bem rosa Tem um pouquinho de roxo ali Mas muito mais rosa Do que roxo E quando eu tiro com 50 megapixels Do próprio Note 11 Sem Gcam Mas sem a inteligência artificial Atrapalhando Novamente as flores Ficam roxas Porque é a cor dessa flor Ela é roxa E não rosa Então é isso aí A inteligência artificial Muitas vezes atrapalha Selfie com boa luz Mas bastante coisa para fazer Como fica tudo lavado Tudo suavizado Com a Gcam Não está ainda super configurado Mas você já consegue ver Aí a minha camiseta Era laranja Não era amarelada Cara É complicado Eu não tiro fotos noturnas O máximo que eu tiro de foto no escuro É aqui ó Nessa cafeteria Num restaurante Num ambiente interno Porque eu não sou De tirar fotos à noite E eu até gostei Esse aqui é o modo noturno Olha só a Gcam Como que ficou Não sei se ficou melhor ou pior Mas ficou diferente Fui tomar um café E um brunch Com a minha esposa Foto do café novamente Olha só Como com o Redmi Note 11 Com a inteligência artificial É... Clareou muito Esse lugar tem uma vibe Mais escurinha Olha com a Gcam Como que realmente é o local Um pouco mais escuro A luz avermelhada Batendo ali na mesa Batendo no copo Então deu uma exageradinha Aí a gente comeu ali Aquele café da manhã Barra almoço americano Panqueca Linguiça Ovo Bacon Cream cheese Bem legal É uma cafeteria aqui na minha cidade E galera As câmeras São bem mais ou menos Modo noturno Até que surpreendeu Eu vou ficando por aqui Me diga aí nos comentários O que você achou Se ainda não é inscrito no canal Consiste se inscrever Deixa seu like E não perca os próximos vídeos Vai ter comparativo de câmeras Também O teste com a Gcam BSG 8.1 Então não perca na sequência E me conte aí O que você achou Dessas câmeras Eu achei uma belíssima De uma porcaria Mas ele custa 800 reais Então talvez esteja justo Pelo preço Me diga aí E até o próximo vídeo Valeu O que você achou O que você achou O que você achou